Novelas e CIA Um milhão de noveleiros As Aventuras de Poliana Capítulo 470 Terça-feira, 3 de março Luca diz a Durval que o episódio com a Raquel foi apenas uma brincadeira e pede para ele não contar nada à polícia Brenda perdoa a Jeff e o casal retoma o namoro Sarah avisa a Pengleton que alguém tentou invadir o sistema de sua casa Arlete e Lindomar tentam devolver o dinheiro que pegaram com o agiota Luca avisa os comparsas que Durval descobriu tudo e terão que se entregar Mário acha que Esther pode ser uma veteriniana Nadine descobre que Pengleton tem um projeto de invisibilidade e comenta com Marcelo Vini pede desculpa para Mosquito Durval dá uma bronca nos envolvidos pela pegadinha com Raquel Gleice presta vestibular e aguarda ansioso o resultado